Bom dia, meus amores! Tenha um ótimo dia, abençoado por Deus, que Deus abençoe sempre. Nunca desista dos seus sonhos, sempre corra atrás deles, porque só Deus por nós, tá bom? Beijo pra vocês e que Deus abençoe muito, 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 muito e ótima semana pra vocês. Bom dia, meus amores! De novo eu aqui, mas hoje estou aqui pra desejar aí pra vocês um ótimo dia. E deixe de falar pra dizer a vocês que não deixe a tristeza desanimar algo que tá te deixando pra baixo. Não desanime, entrega a Deus, porque só Ele pode com nós. Só Deus pode nos ajudar e nos fortalecer a cada dia mais, tá bom? Não deixe que a tristeza tome conta de sua vida. Bem claro pra vocês, tá bom? Se você quer vencer, não fique olhando a escada. Comece a subir, degraus por degraus, até chegar ao topo, tá bom? E fica aí a dica pra vocês e vamos lutar, vamos vencer. Qualquer tristeza que tá no nosso coração, qualquer coisa que nos faz mal, vamos jogar pra fora. Vamos botar pra subir, pra ficar melhor, tá bom? Isso aí é pra você que tá tristinha hoje, que amanheceu meia chuva.